Galera, estou aqui com o Juninho e jogador do Fortaleza. Como é que você viu da arquibancada mais um ano do Fortaleza da Série C? É uma pena pela nação, os jogadores tentaram, se esforçaram. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, uma equipe muito qualificada da juventude. No primeiro tempo que o Fortaleza tentou o máximo, mas infelizmente as coisas não saíram como esperava. Agora é bola para frente, a ação é muito grande, é reerguer esse time, ele tem uma torcida fantástica e com certeza ele vai se reerguer. É um clube que tem uma torcida apaixonada, um torcedor que está sofrendo muito, mas que vai dar a volta para o cima. O que você acha que está acontecendo com o time que pela quarta vez chega no mata-mata e o roteiro quase sempre parecido? O time não consegue fazer um resultado fora de casa, vem buscar o resultado aqui, acaba não tropeçando, não consegue vencer em casa? São fatores de situações, é um primeiro tempo mal feito, no mata-mata você entra, quando você entra para decidir o mata-mata, é uma noite que você não pode falhar. O Fortaleza foi muito mal no primeiro tempo e a juventude dominou as ações. Então no segundo tempo, com as mudanças de alguns atletas que na minha visão não eram para ser trocados, mas aí cada treinador tem um objetivo e tem uma visão de jogo, eu trocaria outros atletas. Mas aí fica por parte da comissão analisar o que saiu de errado. O que não é certo é o Fortaleza bater oito anos e continuar em uma divisão que eu tenho certeza que esse clube não merece. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gôcio Bala, que acompanhou tudo aqui das arquibancadas do Castanão. O que você sentiu aí desse jogo, Fortaleza-Juventude, mais um ano do Tricolor na Série C? É muito triste ver o resultado desse. Acho que o Fortaleza no segundo tempo conseguiu jogar melhor. Infelizmente, quando eu estava no momento bom, eu vou tomando um gol muito rápido. Consegui um empate com a entrada do Pio, entrou muito bem no jogo. Na minha opinião, eu tinha que iniciar jogando. Agora eu erguei a cabeça. O futebol é assim mesmo. A gente fica triste porque a gente gosta do clube, aprendeu a gostar do Fortaleza. Trabalhar para o ano que vem, pensar no próximo ano e tentar fazer um campeonato melhor, porque já aconteceu demais a mesma coisa. Na hora tem que mudar o roteiro desse fio. O que você acha que está acontecendo com o Fortaleza? Já são quatro tentativas seguidas que o time chega ao mata-mata, acaba não conseguindo subir. Fica sempre para o jogo de volta buscar o resultado e esse resultado acaba não vindo. Infelizmente, está acontecendo, como eu disse, o final é igual. O roteiro é igual e o final não consegue mudar. Eu acho que tem que quebrar esse trauma. Eu acho que pegou uma equipe de tradição, eu achei que fosse porque alguns campeonatos passados pegou a equipe que não tinha muita tradição e acabou vacilando. A equipe de tradição também não conseguiu classificar. Eu segui trabalhando. Uma hora as coisas acontecem. Beleza, obrigado, Lúcio. Valeu.